Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje mais uma presença ilustre aqui no nosso canal que vai bater um papo com a gente. Tá curioso? Depois da vinheta. Bom pessoal, estamos aqui com Evandro Schiavone. Olha só, esse grande artista veio aqui bater um papo com a gente e mostrar um pouquinho da sua grande obra, dos seus grandes trabalhos para vocês aí. Evandro, obrigado pela presença aqui no nosso canal. Bom, sou eu que fico muito agradecido pelo convite. Fiquei muito feliz depois de ver amigos e artistas que eu sou fã sendo entrevistado por você. Eu queria deixar registrado, eu me pergunto sempre, me perguntava aliás, agora eu já tenho resposta, sobre como seria registrado esse nosso momento, como os nossos artistas, eu, você e os contemporâneos, como é que a gente seria registrado para ser apresentado para a posteridade? E aí aparece você com essas entrevistas, respondendo a minha pergunta, é você, Jaime, que vai contar sobre esse nosso momento artístico no Brasil. Poxa, que legal, eu fico muito lisonjeado porque a ideia é essa, a ideia é fazer um arquivo das nossas artes, se o YouTube e o Google deixar para o resto da vida, para o pessoal, para a posteridade, como você falou, saber quem foi tal pessoa, quem foi tal... Pô, esses dias eu entrevistei o Edésio, o EB Filho, que nunca tinha dado entrevista, não tinha nem o rosto dele, nunca tinha aparecido no Facebook dele, foi muito legal, foi muito bacana. Você, a gente estava para marcar a entrevista aí, as agendas não estavam batendo, né, porque vida de artista é muito corrida, ainda mais na atual conjuntura, né, que é aulas, encomendas, eventos, a gente não pode deixar passar nada, você tem que pegar tudo do que aparecer e fazer. E eu, como um artista que tem um canal no YouTube, achei que devia trazer outros artistas também, mesmo que tenham canais, sabe, para bater um papo, para conversar, para, às vezes, falar coisas que todo mundo já pensou em te perguntar, mas não tinha oportunidade de responder, entendeu? E, às vezes, é isso que é legal. Pô, eu sou fã de um artista, mas o que será que ele faz? O que será que ele usa? Como que ele faz isso? Como que ele faz aquilo? É legal ter essa conversa. E as grandes mídias, elas não trazem artistas plásticos para entrevistas, você quase não vê um artista plástico sendo entrevistado, e, quando é entrevistado, são perguntas muito mal feitas, que não levam a nada com coisa nenhuma, entendeu? Por isso que eu acho que é legal que um artista entrevistando o outro, a gente pega no ponto certo ali para o colega conseguir se abrir, conversar, e eu acho que está dando certo, eu acho que o pessoal está gostando. É, sem dúvida. E são perguntas dentro do mesmo universo, né? Sim. Isso é legal porque quem está ouvindo também é e acaba rolando uma linguagem em que todo mundo, mais ou menos, sabe das dificuldades, sabe das glórias, enfim, cada um já experimentou um pouquinho disso, e o vocabulário, enfim, está tudo em família. Legal, cara. Vamos lá. Você é novo, né, Ivano? Mais ou menos. Tenho 36 anos. Pô, é um menino. Ó, falou o velhão. É um bebê. Ó, você fica me zoando, não, que eu vou pôr no final do vídeo aí um negócio aí. Ô, louco, meu, brincadeira, bicho. Quem sabe faz ao vivo. Aqui também jura, tá ouvindo? É um menino, né, cara? Cara, conta aí, você sempre... Eu estava dando uma lida ali num negócio e você se descobriu artista profissional aos 17 anos. Como que foi isso aí? Com quantos anos foi? É, pô, você sabe que quem desenha e pinta profissionalmente, aquela história clássica é de criança, tal, tal. Mas eu dei uma sorte muito grande que foi o apoio da família. Pra mim e pra quem tem, eu acho que é incrível, principalmente quando se escolhe essa carreira artística, coincidiu o fim do negócio familiar, que era a sorveteria dos meus avós, ou o começo da minha atividade artística e eu tinha 17 anos na época. Quando acabou a sorveteria, minha avó falou, olha, eu não quero mais colocar o prédio, não quero mais mexer com isso, eu quero alguém da família aqui por perto, tá à sua disposição. E aí eu falei, deixa comigo. Fiz um empréstimo, pus vitrine, comprei mesa de escritório, cavalete, telas pra vender pros alunos, pincéis, enfim, e abri o ateliê e comecei o negócio. Quantos anos você tinha? Eu tava nesse processo da grana pra poder reformar o local e tal, eu tava entre 17 e 18 anos. Quando tava nas vésperas de abrir a porta, eu fiz 18. Cara, você devia estar jogando lá videogame, soltando pipa aí, correndo atrás de outras coisas, porque 17 anos ainda é um adolescente, o homem amadurece um pouco mais tarde, né? É mais tardio que a mulher. Eu sei porque fiz muitas loucuras com 17 anos, inclusive casar. Você, de vez de estar fazendo essas coisas de adolescente, você empreendeu, virou um empresário. É, foi. Eu tive essa facilidade do prédio, né? Que eu sou grato, essa minha avó já não vive mais, mas ela era uma empreendedora, ela teve um negócio próprio, sorveteria por mais de 30 anos, e eu dei essa sorte. E não desperdicei, né? E não... Exatamente. Não adianta as pessoas te dar oportunidade, você pegar a oportunidade de jogar no lixo. Você não adianta. Tem muita gente que eu conheço aí, cara, você que tá em casa, aí você deve conhecer alguém. Gente, eu fiz pan-americana. Olha só o meu trabalho, eu não tenho sorte, não sei o quê. Pô, velho. Não é porque você, sabe, ganhou a bolsa do seu pai, seu pai pagou a pan-americana, tal, tal, que você é artista, tem que batalhar. Se é artista profissional, não é só saber pintar e desenhar. É ter uma postura de artista profissional, né, Evandro? É, e fazer... E essa postura é você levar o que você fez, faz a sério, né? E criar meios. Você precisa, além de desenhar e pintar, criar possibilidades de que isso te sustente, te mantenha. Além de... Pra que você possa viver o seu momento de criação, todo o prazer que isso dá, você tem que ser um pouquinho mais frio, olhar um pouquinho de fora, e trabalhar em paralelo os meios e as possibilidades de que esse trabalho renda frutos financeiros, inclusive, pra você continuar fazendo, né? Olha, inclusive eu vou responder uma pergunta aqui. Você falou meios financeiros, correto? Eu estava fazendo uma... Falando sobre parte financeira de uma entrevista com o EB Filho, né? Outros dias aí. E alguém... Eu faço um lançamento... Eu faço um lançamento do vídeo no YouTube. E alguém comentou lá, né? Eu perguntei pro EB Filho se ele teve dificuldades financeiras, porque acho que todo mundo passa por dificuldades financeiras, mesmo tendo, às vezes, um suporte, um apoio. Tem gente que tem mais dificuldades, tem gente que tem menos, mas não é um concurso pra ver quem sofre mais, né? Acho que essas coisas acontecem. E eu sempre deixei claro que a função do artista profissional, fora produzir sua arte, é vender sua arte, é viver da sua arte, né? Ser reconhecido internacionalmente, nacionalmente, tudo bem, mas ele tem que viver da sua arte. E uma pessoa comentou no chat, mas e a arte? E produzir a arte por produzir? Só pela forma de expressão? Pra vocês é só venda? Aí eu vou responder pra pessoa que me pôs, eu não sei o nome, me comentou lá e tal. Não é questão de só venda, é questão que o artista, ele precisa comer. O artista tem boleto, o artista tem conta pra pagar. Então, pra quem pensa que o artista vive de... ou acha que tem um pai e uma mãe que banca você pro resto da vida e só pinta quadro por hobby, não é assim que funciona, tá? O artista tem conta, tem filho, tem mulher, tem esposa, tem companheiro, companheira, whatever, tem coisas pra pagar. E a maior alegria do artista é sobreviver da sua arte. É chegar no final do mês, com as contas pagas, falei, eu paguei tudo com o meu trabalho, com a minha arte, com a minha aula de arte, com o meu quadro que eu vendi. Não é isso, Evandro? Claro. E você tá falando de uma forma bem prática sobre isso. E se me permite, eu vou acrescentar uma coisa mais filosófica, mas falando sobre o mesmo assunto. A arte é feito de gente pra gente. Exato. E aí, na minha cabeça, a conta não fecha se eu faço pra mim. Então, eu acho que quando a coisa... O ciclo se completa quando eu crio, eu penso numa estética que eu acho que tá faltando, que é o que tem na minha cabeça e eu preciso me expressar e pôr pro mundo. Quando eu coloco alguém se emociona com aquilo, a ponto de querer ter, de querer participar daquilo. Quando eu toco alguém dessa forma, a ponto dela dispor de dinheiro pra compartilhar daquele objeto dentro do lar, dentro da vida dela, é quando a conta fecha. Então, é de gente... Resumindo, é de gente pra gente e não faz o menor sentido eu ficar fazendo um trabalho que me satisfaça, que não toque, que não ajude a comunidade, que não ajude a sociedade de alguma forma, que é... Você só consegue fazer alguma coisa útil é quando você consegue emocionar e tocar e fazer o bem pro próximo, pra alguém e não só pra você mesmo. Você tocou em outro ponto, que é... Produzimos artes para outras pessoas, para uma terceira pessoa, né? Você não... Você não faz só pra você e pros seus parentes, seus familiares, pra bater nas suas costas, tá lindo, tá lindo, você é muito bom. Você faz pra outras pessoas, tem que agradar outras pessoas e as pessoas têm que querer ter uma obra sua na casa delas. Uma escultura, uma pintura, um desenho, uma xilogravura, uma aquarela, uma arte digital, whatever. Ela tem que querer a sua obra. E qual que é a forma de adquirir uma obra de um artista? É comprando, é alugando, é pagando algum tipo de aluguel. Enfim, você tem que ter a compensação financeira, por quê? Porque senão você aí você tá trabalhando de graça, né? E ninguém trabalha de graça, né? Vou dar um exemplo aqui, porque eu entrei nesse assunto, eu fiquei muito, vamos dizer, chateado, não diria. Fiquei incomodado com o questionamento. O artista não pinta, não faz a arte pela arte, pela expressão? Só pensa em vender? A questão não é essa, né, cara? Por exemplo, imagina um médico que estudou cinco anos em período integral, um médico aí sem especialidade, estudou cinco anos. Aí ele chega na sua cidade e fala, eu sou um médico formado. Então tá, fica aqui um mês trabalhando aqui na prefeitura sem ganhar nada, porque você estudou pra salvar vidas. Faça isso pra salvar vidas. E ele, quem vai salvar a vida dele? Quem vai pagar as contas dele, né? O médico ganha um salário, ele tá lá salvando vidas. Nós também, nós estamos salvando almas, nós estamos salvando espírito, nós também salvamos. nossa obra várias vezes, muita gente já me falou que a gente tira da depressão, não só como professor, mas também como artista plástico. Então, pra vocês, pessoal, o artista trabalha com arte, sim, por quê? Essas obras maravilhosas aí do Evandro, todo esse pessoal que já passou por aqui, não são feitas, produzidas por um robô, são feitas por uma pessoa, por um artista que viveu anos e anos pra construir isso aí. Isso é arte, isso é expressão, isso é tudo que você pode imaginar que arte é, mas é também o ganha-pão do artista. Você sabe, Jair, que se pegar a sua obra toda e dividir pelo tempo que você fez, cara, quem compra a sua obra compra um determinado pedaço da sua vida, cara. Com certeza. Quando alguém compra um Evandro Schiavone, ele não tá comprando o quadro, uma peça decorativa, uma tela, 80 por 1, pintado acrílico, pintado a óleo, ele tá pintando um pedaço do Evandro, da história da vida dele. Naquele momento, se ele fez um cavalo chorando, em cima de uma bola, e alguém tentando fazer alguma coisa ruim, é porque naquele momento ele tava passando por uma determinada coisa. Se ele compra uma bailarina maravilhosa, que está muito feliz, naquele momento ele estava feliz. então você compra também o estado de espírito do artista que ele passou na época. Não sei se com você acontece isso, acredito que sim. Não, é um pedaço de vida, cara, é isso mesmo. É uma concepção estética, você tem essa, nós, né, que dedicamos a vida a organizar o espaço dentro de quatro linhas, e quando a gente faz isso de forma pessoal, quando a gente senta na frente de uma tela em branco, livre, a gente acaba batendo, pegando momentos da nossa vida, interferências, influências da nossa vida, a gente bate e acaba saindo uma concepção estética única, né, e então quem adquire uma obra de arte está adquirindo um pensamento estético de uma pessoa, algo que ela dedicou a vida para entregar para o mundo, um universo particular, a gente consegue expor esse mundo que a gente tem interno, a gente consegue, através da pintura, compartilhar, compartilhar com as pessoas, né, a gente enriquece o modo de ver, uma pessoa tem o modo de ver dela, quando ela compra um Jaime Trindade, ela adquire uma outra visão de mundo, quando ela adquire um meu, uma outra visão de mundo, é como se ela conseguisse enxergar através dos nossos olhos, cara. Exatamente, porque assim, eu sempre, eu acho, minha opinião, tá, e opinião qualquer um pode ter, eu acho que a obra de arte é 50% o que o artista quis passar e os outros 50% é o que a pessoa que está apreciando entende, porque às vezes você faz uma maçã, uma exposição, eu vi um quadro de uma maçã, imagina que o Evandro pintou uma maçã podre, com uma mosca em cima e embaixo, sei lá, um guardanapo, aí você olha, qual que foi a intenção do Evandro de pintar uma maçã podre com uma mosca e um guardanapo, porque os seus quadros tem essa pegada mais surrealista e tal, pô, ele tá falando que, aí as pessoas começam a fazer aquela leitura da sua obra, aí cada um entende de uma maneira, qual foi a sua intenção? Nada, eu só pintei uma maçã podre no dia, não tinha intenção nenhuma, ou minha intenção é dizer que o momento que o Brasil tá passando, as maçãs podres, não sei o que, pode ter vários significados que você quis passar, mas tem o que a pessoa entendeu, e isso que é legal na obra de arte, porque às vezes eu pinto alguns indígenas, é, normal, pra mim tá normal, aí a pessoa olha, nossa, como ele tá triste, nossa, esse aqui tá muito bravo, esse aqui não sei o que, cara, sei lá, então a pessoa entendeu aquilo, é aquilo, pô, é, vou fazer o que? Não foi o que eu quis passar, quis, né, quis representar, tal, enfim, e acontece muito, né, principalmente nas suas obras, eu já vou emendar uma pergunta aqui, você, um público não tão especializado, não tão culto, ou com tanto conhecimento, você tem que explicar muito seus quadros? Olha, eu, eu, eu não explico não, 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 eu gosto disso que você acabou de falar, dos, das interpretações, que inclusive quando eu ouço, essas, essas interpretações, tem coisa que eu, que eu, que me encanta tanto, que passa a fazer parte do meu vocabulário, depois, mais pra frente, eu, 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 alguém te ensina a interpretar seu quadro. É, porque nem, nem tudo tá, tá colocado ali conscientemente, né, inclusive no, 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 no seu trabalho, é, essa, essa expressão captada por alguém, eu, eu acredito muito, não só, é, bom, principalmente, né, por conta do surrealismo, ter essa história do inconsciente e tal, eu acredito que nem, nem tudo tá, é, sob o poder do consciente, enquanto a gente trabalha, eu acho que enquanto você tá pintando, tem uma antena, aqui, ligada, e, e, há uma, há uma, uma conexão, com, com todo, né, eu acho até, filosofar um pouquinho, eu acho até que a gente, a gente, pare, algo que o mundo já ansiava, sabe, aquilo precisava, aquilo precisava existir, e como a gente tá aqui, disposto a fazer, a coisa acaba vindo pra gente, e a gente, e a gente materializa, é, não tem nada de místico nisso que eu tô falando não, tá, não é, não é, não recebe espírito não, viu, pessoal? Não, não tem nada de místico, nada contra também, quem, quem, quem acha que é assim que acontece, mas que eu sinto que, é, o que me prova que o quadro precisava existir, é eu pintar um quadro aqui, sem compromisso nenhum com ninguém, e em um determinado momento, alguém passa na frente dele, e quer passar o resto da vida olhando praquilo, então, é, isso é um, isso é um baita de um, de uma comprovação, de que esse objeto deveria existir pra essa pessoa, né? Dá a impressão assim, né, cara, tipo assim, você vai falando, vai vindo tanta coisa na cabeça, eu, você imagina assim, se você tivesse um poder, né, você assiste um filme de super-heróis, e fala, pô, que poder que você teria se você fosse super-herói, eu, eu sempre penso assim, é uma bobagem, eu queria ter o poder de adivinhar qual quadro a pessoa quer, sabe, tipo, que quadro que, que, que encanta as pessoas, que, que seria legal pra me pintar, porque a gente aposta, a gente faz uma aposta, quando a gente pinta um quadro, sem compromisso nenhum, a gente fala assim, pô, vou pintar esse quadro porque eu acho legal, mas será que alguém vai gostar? Já aconteceu de eu pintar um quadro e falar, putz, Grille, é o melhor quadro que eu já fiz na vida, e nunca ninguém quis comprar, inclusive eu tive até que apagar e pintar outra coisa por cima, porque ninguém quis, eu falei, gente, onde foi que eu errei? O que aconteceu? Eu adorei esse quadro, não sei o que, tem, a vantagem e desvantagem, a vantagem é que você pinta pra você, e você não tem compromisso com o modelinho, você não tem que ficar com a fotinha do lado, e copiando, e fazendo igual o que a pessoa pediu pra você, só que a outra desvantagem é que você não sabe pra quem vai, pra quem vai esse quadro, quando vai esse quadro, por quanto vai esse quadro, porque às vezes ele pode ficar 10 anos com você, ou às vezes uma semana, e tem essa questão, falando sobre isso, você pega encomendas? Pego, pego sim, as minhas encomendas são assim, as pessoas me sugerem o tema, tem uma coisa que eu não abro por mão, que é de compor, organizar a cena, blues, a composição em si, como é que a coisa vai rolar ali, a direção, enfim, e aí eu trabalho o tema sugerido dentro do meu universo, a pessoa já tem que gostar da grande maioria das coisas que eu faço, porque vai sair dentro daquela família, vai ser um quadro primo, primo e irmão, daqueles que ela gostou, e enfim, mas aí a temática, a temática eu tenho essa abertura sim, inclusive eu acabo incluindo coisas dentro do meu trabalho, que fica bom, e eu não tinha pensado ainda, mas eu não abro mão de que a composição, e a criação, toda da cena seja minha, então aquela história do, faz isso aqui para mim, com a cena pronta, não, me dá o tema, e deixa eu quebrar a cabeça, eu crio em cima, exatamente, mas aí você faz um monte de esbocinho, e manda para a pessoa provar, como é que funciona? Eu apresento, já cheguei, tem algumas pessoas que gostam, incondicionalmente, e, fala, vai aí Evandro, se vira, só, faz o, deixa o carro aparecendo aí, e monta do jeito que você quiser, ou o cavalo, enfim, o tema, o tema sugerido, agora, tem pessoas, um pouco mais de critério, com um pouco mais de, de exigência, é, é um grande jogo, é um, é uma negociação gostosa, porque, é, eu me sinto prestigiado, ser elegido, para executar a obra, e, porém, também não abro mão de algumas coisas, então, tem, pequenos ajustes, para agradar todo mundo, é uma, é uma negociação que você faz, né, é, isso, já descansou a obra, tipo assim, eu vou dar um exemplo aqui, se você, inclusive, estiver assistindo, você vai entender, porque que eu rejeitei, funciona assim, uma, uma, uma pessoa no Instagram, chegou, você pinta o encomenda, eu pinto, já fiz até, é, quadros alquímicos, que era o sonho de uma pessoa, fiz, enfim, fiz um monte de coisa, eu faço várias coisas assim, fora os indígenas, a pessoa chega assim, ó, quero um quadro, 20 por 30, já não, já começa ruim, porque 20 por 30 eu não pinto, como é que você vai pintar um quadro 20 por 30, né, isso aí é um esquete, né, nesse quadro vai ter que ter uma rua com umas casas, umas árvores, um carro na calçada, uma coruja, a coruja tem que estar no chão, e uma pessoa chegando perto da coruja, e quando a pessoa chegar perto da coruja, a coruja tem que voar, eu falei, cara, ela quer um filme, né, ela quer um vídeo, porque assim, como que eu, eu não sou o Evandro, né, como é que eu vou fazer, você já, você que já está acostumado, você já imaginou essa cena aí, uma pessoa andando na rua, uma coruja no chão, aí a pessoa, quando estiver chegando perto da coruja, a coruja voou, como que põe isso num quadro, meu Deus, e quanto que eu ia cobrar isso, eu falei, não dá, não deu, desculpa, se alguém tiver alguma sugestão aí, de como fazer um negócio desse, eu já imagino isso num vídeo, tu faz a ceninha lá, o negócio, num 30 por 40 ainda, não, 20 por 30, 20 por 30, meu Deus do céu, você pegava essa pra fazer, Evandro? De jeito nenhum, deixa eu te falar, eu costumo fazer uma analogia, cara, com filme, você sabe que, aquela velha história, de quando a gente, quando a gente lê o livro, e depois vai assistir o filme, é, a maioria das pessoas não curtem, né, e aí, a, a explicação, é que, enquanto, enquanto você lê o livro, você dirige a cena, você imagina na sua cabeça, você dirige a cena, os personagens tem o rosto que você dá, a cena tá acontecendo do jeito que você imaginou, e a chance disso bater com a cabeça do diretor do filme é nula, não existe chance disso bater, e isso acontece com a encomenda, cara, a pessoa, quando ela faz uma encomenda pro artista, ela começa a criar o quadro lá na casa dela, na cabeça dela, e a gente no cavalete, qual é a chance disso bater? é muito difícil, é muito difícil, e aí, e precisa ter, assim, um sincronismo, sabe, a, a pessoa que tá te procurando, é, me procurando, no caso, que é uma, que, que tem esse lance do, da fantasia envolvida, ela precisa, ela precisa tá, tá muito alinhada comigo, e já gostar muito do que ela viu, pra que o resultado disso seja sucesso. Olha, é, tipo assim, né, cara, vou citar um outro exemplo aqui, uma vez uma pessoa chegou, falou assim, você só tem esses índios? Falei só, eu tinha uns 10 índios expostos, mas, você não tem um, mais não, na sua casa? Falei, não, só tenho esses. Olha, eu vou te mostrar meu catálogo, aí, eu já sabia até o que esperar, desse cliente, futuro cliente, mostrei meu catálogo com 50 fotos, mas, você não tem um, um, mais, você não, porque eu não gostei nada do que tá aqui, eu falei assim, então, você não vai gostar nada do que eu posso oferecer, pro futuro, então, não tem o que oferecer pra essa pessoa, ela não tá procurando nada meu, ela tá procurando algo de outra pessoa, mas que, de repente, pinta o mesmo tema que eu, mas não sou eu, então, assim, não adianta a pessoa chegar em você, Evandro, é, eu quero um indígena, com um cocar, com aqueles olhos bem saltados, aí, o Evandro vai falar, você tá pedindo pra pessoa errada, não sou eu, eu quero umas caricaturas, dos Rolling Stones, que é assim, 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 não, peraí, você tá pedindo pra pessoa errada, é o bichigão, você tá, é outra pessoa, você tá pedindo pra pessoa errada, porque, às vezes, as pessoas te encomendam uma coisa, imaginando uma coisa, e você faz outra, né, cara, a pessoa tem que entender o seu trabalho, né, você tem, você te causa algum, não é medo, né, aquela incerteza, você tá no meio de uma encomenda, e fala, pô, será se o cliente vai gostar, porque o seu trabalho é ainda mais que o meu, porque eu tenho referência fotográfica, a pessoa fala mais ou menos, olha, eu quero um cocar vermelho, um rosto assim, não sei o que, tal, tal, eu tenho, eu tenho o que seguir, você não, você que é o inventor de tudo, você que produz tudo, tal, você tem aquele medinho do cliente no final, falar, pô, não gostei, ou não rola isso? Tem, tem, tem essa tensão, sempre tem essa tensão, eu consegui, eu consegui descobrir um prazer, nessa tensão, porque se for só medo, a gente, a gente trava, né, e não consegue desenvolver, sim, então esse, essa corda, essa corda bamba, do agrada, não agrada, é uma coisa que, eu tenho esse, é nato meu já, gostar dessa, do risco, isso aí já é nato meu, mas deixa eu te contar uma curiosidade, você puxou, você puxou o bichigão agora aí, e você sabe que somos primos, né, tá, acho que ele comentou, e a gente mora na mesma cidade, a gente mora em Salto, interior de São Paulo, e, e aqui é uma cidade, é, Salto tem 120, é, mil habitantes, já foi muito menor, agora, é, bom, é relativo, assim, está dando um salto, mas enfim, comparado, está dando um salto, enfim, comparado a São Paulo, é uma, é uma cidade, é uma cidade pequena, e o que que acontece aqui, é, os dois têm o mesmo sobrenome, que é Avônia, os dois pintam, tem também o caso do meu pai, que é escritor, e também tem o mesmo sobrenome, todo mundo em salto, então o que que acontece muito, você falou da confusão aí, de alguém pedir um Rolling Stone, para mim, então o que que acontece, às vezes o Bixigão ganha um prêmio, com, com, com as obras dele, relacionado ao humor, né, que ele, que ele faz, e aí eu estou andando na rua, as pessoas falam, Bixigão, parabéns, cara, aí eu falo, no começo, Jaime, eu parava para explicar, não, olha só, eu sou o primo, não é, e tal, e acontece o oposto também, que o Bixigão já me contou, meu pai lança livro, e aí eu falo, Bixigão, parabéns pelo livro, hein cara, ficou bom pra caramba, olha, o que aconteceu, é que eu já parei de, eu já parei de explicar, quando, quando me, quando me parabenizam pela caricatura, eu falo, puxa, obrigado, olha, obrigado mesmo, não é fácil fazer, viu, mas a gente faz, a gente tenta, tal, você já fez caricatura, não, já tentou? Ah, eu, eu, em aula, mexi com retrato, mas, é, gostei de fazer, mas eu tenho uma coisa que, a, a, a figura humana, ela, ela é tão, ela é tão, ligada, né, as pessoas, a primeira coisa que você vê, quando nasce, pô, é uma figura humana, né, então, essa relação com a figura humana, passa a ser, uma coisa, é, muito, muito forte, na, na, na relação com as pessoas, se eu, se eu, eu tenho, aqui, eu tenho a figura, um humanoide, né, uma figura humana, mas não é, anatomia, sim, anatomia, anatomia humana, não tem, eu tenho uma figura, que lembra uma, uma, uma pessoa, se eu coloco um olho, realista, aqui, ele tem uma força, o, o, o Jaime, não o meu, qualquer olho, sim, tem uma, tem uma força, que ele rouba completamente a cena, primeiro, a gente olha, pro olho, e depois o resto, e aí, como, como eu quero dizer outras coisas, eu, eu não, não uso, não me dediquei, e, e não uso, porque, talvez possa vir a me dedicar, no futuro, mas essa força, ela, ela roubaria completamente a cena, do que eu faço, Amar. É, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você, você é autodidato, ou teve professor? Professor, é, eu passei quatro anos, o ateliê que eu mais passei, tempo, foi, foi, do EMIPE, não sei se você, não sei se você já ouviu falar, você frequentava, é, pelo menos a passeio, Praça da República, há 24, 25 anos atrás? Sim, mas, é, minha memória, é, eu não tenho memória, eu tenho vagas lembranças, então. Tá, o EMIPE era um pintor paisagista, daí de São Paulo, que estava paisagens, com cores, fortes, assim, verdes, amarelados, bem, bem, bem brilhantes, e ele, veio morar aqui em Salto, cara, montou ateliê aqui, e aí foi o ateliê que eu mais passei tempo, inclusive, essa cena, essa cena de paisagem, essa atmosfera de cor, que eu, que eu tenho, vem desse, vem desse, dessa aproximação com esse meu professor. Fazendo uma leitura da sua obra, você tem uma obra bem saturada, né, a saturação de cores é bem forte, né, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver, em outros artistas, normalmente os artistas fazem o que? Faz uma imagem mais acescentada, mais azulada, para dar aquele destaque quente a algum ponto da tela, para te chamar a atenção e tal, porque isso é uma estratégia de paisagistas. O seu trabalho, ele vibra, né, o seu trabalho, ele tem uma vibração muito grande. Por que eu estou te perguntando, se você é autodidato, teve aula, porque assim, né, uma das coisas que eu mais admirava em Salvador Dali, é que ele era um excelente artista acadêmico, né, técnica acadêmica e estilo surrealista. Então ele unia duas coisas numa só. Então ele já era bom numa coisa, sabe? Tem gente que fica a vida inteira tentando ser bom acadêmico, um bom acadêmico. Tipo, pô, sabe fazer uma paisagem bonitinha? Linda, maravilhosa? Pô, cheguei onde eu queria. Aí o cara vai além. Não, tudo bem, agora vamos fazer essa paisagem aqui, que escorre uma gota que não sei o quê, que não escrava. Essa gota tem que ser realista, isso o chão tem que ser realista, essa, essa, esse, o suporte tem que ser realista. Meu, você ultrapassou, né, porque você, além de ser acadêmico, é um estilo, segue o estilo surrealista, né, que é, pra muitos, é essa coisa do sonho e tal, mas você tem que criar. Tudo isso aí é a criação dele. Então, assim, você é artista duas vezes, na minha opinião, né, desculpa aí, mas a minha humilde opinião, você é artista duas vezes, você é mestre duas vezes, na forma acadêmica de representar as coisas, que é, por ser, muito bem feito. Se eu pintasse as paisagens que você pinta, pra mim já tava bom, aí você vem com as figuras. Pô, aí você destrói, meu. Pô, aí judia, né, cara? Ai, ai, cara, eu não sei, eu não sei mesmo. Mas, eu acho que o, de verdade, eu acho que o surrealismo é uma condição mental. Ela, ela, não é, não é opcional, não. Eu acho que quem passa a vida trabalhando com, com essas coisas, aparentemente fora de contexto, é um, eu acho que é uma configuração, é uma configuração cerebral, a gente não consegue fugir disso. É, é quase um, é, é quase um, é quase um defeito, cara. Não há possibilidade de fazer de outro jeito. Só dá pra fazer isso aí. Você usa, você falou que, por exemplo, do carro, né? Tô vendo aqui um, um carro com para-choque e tal. Você faz uma pesquisa visual, né? Você faz uma pesquisa de, de imagens, ou é, sai tudo da sua cabeça? Não, não. Faço pesquisa. É, tem um, tem um que é uma, é uma, um experimento da junção, da junção de um cavalo, um carro, uma árvore, uma paisagem, um ser misto disso, disso tudo. Ah. E, essa, essa era a, a ideia, a ideia, a ideia inicial. tem outros quadros também, por exemplo, tem uma coisa que é bem recorrente, que é o flerte, que é um, é um personagem masculino, e um personagem feminino, e eles estão naquele, naquele momento da relação, que você teve com 17 anos, você me contou, que é aquele, que é aquele momento, da borboleta no estômago, tá? Isso também é um, isso também é um tema, é um tema recorrente, que é quando, quando acontece, aquela, aquela magia da paixão, né, entre, entre duas pessoas, que é surreal, o mundo perde completamente a lógica, naquele momento, então, é um momento que eu gosto de, que eu gosto de, de retratar, mas você falou da pesquisa visual, deixa eu só contar uma, uma, uma curiosidade, então, eu pego o cavalo, a referência, eu pego a referência do carro, eu pego a referência da árvore, e eu, e eu vou, sugando todas as informações, da, da, da forma, é, e vou bolando, a junção deles, de como seria, mas quando eu sento aqui, para, para pintar, Jaime, aí é de memória, entendi, eu consumo, eu consumo aquilo, durante um tempo, visualmente, inclusive, imprimo, faz parte do meu dia a dia, eu estou olhando, para aquilo o tempo todo, quando eu acho que eu estou pronto, que eu capturei tudo, aí eu viro todas as referências de costa, e pinto de memória, e vou te contar, porque que eu, porque que eu comecei a fazer isso, eu pintava, parte de memória, parte de referência, e, e parecia que o quadro, tinha sido pintado, a duas mãos, o que eu pintava, de memória, ficava, maior, mais colorido, mais vibrante, e o que eu pintava, de referência, perto do outro, ficava, mais sério, mais denso, porque eu ficava, preso, a referência, quer saber, o que eu fazia, com a referência na mão, ficava até mais realista, porque, claro, porque eu tenho, eu tenho a tendência, ao exagero, tanto da forma, quanto da cor, então, quando eu, quando eu parei de usar, a referência, fiz tudo de memória, aí, a coisa se encaixou, sabe, e aí, eu falava que, quando eu, quando eu eliminei o modelo, a vista, né, deixei tudo para a memória, e aí que, é aí que, ficou convincente, cara, porque o surrealismo, ele, ele não é, ele não é só, a ideia, quando você consegue somar, a ideia, distorcida, e brincalhona, que é o que eu faço, com o exagero, da forma e da cor, aí tudo, tudo se abraça, tudo fica dentro do mesmo, do mesmo universo. Me entendi. Você tem uma, uma, não sei se é proposital, tá, como você trabalha com, subconsciente também, uma grande porcentagem, a grande maioria das suas imagens, aqui, que você me mandou, você costuma colocar sempre o cavalo, olhando, da direita, para a esquerda, o sapato, com a canhar, para a direita, bico para a esquerda, isso é proposital, essa, essa, essa direção, esse direcionamento dos seus quadros? É, você sabe que tem uma coincidência, do, do artista, destro, fazer a luz, da esquerda para a direita, né? Sim, eu faço a luz da esquerda, de, é, eu faço a luz da esquerda, para a direita, se você é destro, sim, maravilhoso, porque quando a gente levanta a mão para pintar, a área esquerda fica aberta, para a luz entrar, então, a gente cobre com o braço e a mão, o lado onde está na sombra, tá, a luz, a luz entra na esquerda. Cara, então a gente estava falando sobre as suas referências, e a questão dessa, dessa, da questão da luz, né? Então você, você, é, é proposital, sempre o cavalo, a maioria dos seus cavalos, olhando da direita para a esquerda, inclusive você tem uma cena aqui, que tem dois cavalos se enfrentando aqui, o cavalo da esquerda, ele está mais escuro que o cavalo da direita, porque o cavalo da direita está recebendo a iluminação da esquerda, né? indo em direção a ele, e é legal essas coisas, por exemplo, achei aqui, ó, o traseiro do cavalo da esquerda, Lilandra, põe aí para o pessoal ver, o traseiro do cavalo da esquerda, está mais iluminado, porque a luz sempre, teoricamente, nos seus quadros todos, vem da esquerda para a direita, e a sua iluminação, ela parece, ela não lembra uma iluminação de sol, ela lembra uma iluminação, que parece que ele está num estúdio, que é aquelas iluminações de esporte, e é proposital também? Sim, é teatro, luz de teatro. Luz de teatro, pronto, nossa, como que pode, velho? É luz de teatro, tanto que tem, além da luz do teatro, tem o palco, quase todos, cara, tem a cortina atrás, quase todos, então, é uma cena, é uma cena montada, inclusive, isso, eu fiz, é instintivo, mas é uma coisa que me ajuda muito, Jaime, porque eu gosto de passear por temas e gêneros diferentes, eu tenho natureza morta dentro do meu universo, tem cavalo, tem paisagens dentro do meu universo, inclusive tem paisagens como assunto principal, tem um quadro, uma série que eu chamo de ecológico, que ela é um planetinha seguro por um lápis, enfim, eu estou ainda falando do palco e da luz e do cenário, porque o que acontece, eu posso mudar de assunto, mas está sempre no palco, que a estrutura de fundo dá unidade para todos eles, mesmo eu trocando de assunto, eles fazem parte da mesma família, entendeu? Isso aí, essa unidade é uma coisa que eu acho importante, inclusive para a cabeça do, da galera que acompanha o mundo artístico, porque a inconsistência, hoje eu pinto uma bicicleta, amanhã eu vou no papagaio, depois eu quero um avião, e aí você vê uma coisa tão distinta da outra, do mesmo artista, o cérebro não faz o link, ele não consegue associar uma coisa com a outra, e aí artistas como você, que tem unidade no trabalho, e você vê um... é aquela história que eu estava falando antes, identidade, mas além da identidade, essa coisa fria, estratégica, proposital, é o seu universo apresentado para as pessoas, e você não consegue ter um universo diferente a cada dia, não dá, o universo faz parte de você, e por mais que mude um pouco, não é uma mudança radical, e se vier a ser radical, é ao longo de 10 anos, não é de uma semana para outra, que se muda um universo, algo pessoal, algo que permeia a sua cabeça, um ponto de pesquisa, uma pesquisa não dura uma semana, você sabe disso, quanto tempo tem a sua pesquisa? Eu estou pensando até hoje. Pois é, é uma vida dedicada, então, o que a gente apresenta para as pessoas, é o nosso universo particular, mas aí, só para não perder, quando você citou os dois cavalos, esse cavalo, quando tem um cavalo só, normalmente, a posição do corpo, a torção do corpo, faz com que ele fique com a parte principal, cabeça, peito e tal, voltado para a direção da luz, para aproveitar melhor essa luz, para conseguir destacar o melhor da forma que ele tem. Entendi. E você pinta, eu vi alguns esboços seus aqui, você pinta pedacinho por pedacinho, ou você dá uma base em tudo, depois vem finalizando, como é o seu processo de criação artística? Boa parte dos quadros, eu tenho, eu tenho, pré-concebido, eu tenho assim, não tem muito espaço para o acaso, sabe? Eu já sei, antes de começar o esboço, eu já sei o que vai acontecer, onde, inclusive as soluções de contraste e tal, quando eu decido essa luz do cavalo, por exemplo, eu já sei qual é o objeto que vai estar atrás, dando o respaldo para essa luz aparecer. Então, como não tem muito, muito a coisa do acaso, eu posso vir deixando pronto. Não vai ter muito o que voltar a refazer, porque já está, na minha cabeça, já está tudo resolvido. Então, quando eu desenho, não é só a linha, na minha cabeça eu já sei onde está o contraste de claro escuro, onde o verde vai vibrar, porque tem um vermelho que eu já posicionei atrás e tal. É, é isso que a gente acabou de falar, pessoal, para vocês aí que estão iniciando na carreira de artes plásticas, de artista, ou aquele que pinta por hobby, tenha uma unidade, tenha uma identidade, tenha uma característica, que as pessoas consigam te reconhecer. Porque assim, você pode, você pode achar até que você pinta mal, você pode achar que você é um pintor medíocre, mediano, amador, mas, se você tiver uma identidade, as pessoas vão reconhecer o seu trabalho em qualquer lugar. Pô, isso aí é do Evandro, isso aí é do Jaime Trindade, isso aí é do Mané com Araújo, isso aí é do Elton Brunetti, isso aí é do Alexandre Raider, isso aí, começam a reconhecer o seu trabalho em qualquer trabalho que você faça. Pô, o cara do indígena, ele pintou uma, 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 uma gueixa. Pô, é o Jaime Trindade, ele pintou uma gueixa, é o estilo dele, o olhar é o mesmo e tal. Então assim, você tem que ter uma, uma característica marcante nas suas obras, busque isso. Às vezes, tecnicamente, pode não estar perfeito, mas isso você vai arrumando conforme o tempo, né? Você vai melhorando conforme os anos. Isso. Inclusive, inclusive você ter um assunto de pesquisa, essa unidade vem, essa unidade vem praticamente, é, de forma natural, porque quando você está pesquisando alguma coisa, é, você não vai acertar na primeira, né? Então, essa série de trabalhos, que vai ser o resultado da pesquisa, naturalmente, ela vai ter unidade. É, vou nem, vou fazer uma pergunta aqui mesmo, mas eu acho que já é óbvia a resposta. Qual que é o seu artista, o seu mestre da história da arte, assim, que te inspirou profundamente? Bom, cara, eu, ó, agora vai uma historinha aí. Eu estava atendendo o balcão da sorveteria da minha avó e tinha um, e tinha um cliente muito, ele frequentava tanto lá que virou amigo da família. E aí, no dia do meu aniversário, ele veio com uma bíblia do Salvador Dalí, aquela obra completa, um livro de 400 páginas, e me deu de presente. Eu tinha 13 anos. Negão! E aí, ele me via desenhando, né? Entre um sorvete e outro, atendendo as pessoas no balcão, eu ficava desenhando. Ele pedia pra ver e sabia que eu gostava. Então, não foi à toa que ele trouxe, que ele me deu o livro, ele já sabia que eu estava desenhando. Inclusive, ele me disse, ele falou, se você continuar fazendo isso, o que você faz, você vai ter noção do que eu estou te dando. e aí foi o meu primeiro contato com o surrealismo. Eu já era aluno desse meu professor paisagista, já fazia, já copiava as paisagens do meu professor. E aí, cara, esse livro me disse assim, ó, não precisa ser paisagem, viu? Pode ser qualquer coisa. É branco, o negócio é branco, e não reclama de nada. O que você fizer em cima dela, ela não reclama. Pode ficar totalmente à vontade. E aí, cara, quando eu percebi que podia ser qualquer coisa, eu falei, putz, e aí, Jair, eu folhava o livro, cara, eu, eu, eu me via. Foi um, uma espécie de, de, de encontro comigo mesmo ali. Não, não que eu me via naquela, na qualidade, ou na forma de expressão grandiosa do Dali, não é isso. Eu via e falava, puxa, a minha cabeça funciona com essa estranheza. Eu, eu preferiria virar aquela árvore que eu copio do meu professor de ponta cabeça para ver o que que dava. Qual é a, a sensação que aquilo seria capaz de, de passar para outra pessoa se tivesse ao contrário. Ou se, por exemplo, no lugar de uma, de uma carrocinha na estradinha do sul de Minas, tivesse um capacete de astronauta, o que, o que o, o espectador diante de um quadro desse, o que aconteceria? sobreverter o esquema, né? Exatamente. Experimentar a sensação que essa estranheza causa em, em todo o mundo. É, é por isso que eu digo que eu, que eu me via ali. E aí, o Dali foi a porta de entrada, embora hoje eu perceba que, é, o Dali é tão profundo e tão denso enquanto ele, enquanto ele pinta, não o Dali do comercial da propaganda de chocolate, que mexe o bigode, aquela coisa brincalhona que tem do Dali na internet, o pessoal pode procurar e, e ver. O Dali, o Dali performer, o Dali, ele era, ele era muito brincalhão, mas, enquanto ele pintava, ele era muito denso e sério. Ele tinha um grande amor, né? Que era a gala, né? Sim, tinha isso também, que também era um, também não era uma coisa fácil dele lidar com, com a relação com uma mulher, tendo também, é, tendo também gosto por, por homens, a sexualidade, sexualidade, é, Dividida, Plural, 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 ele era um cara, ele era um cara aberto, e tinha essa paixão platônica por ela e, e, e também, e também por, por homens, rapazes e tal. E eu percebo essa grande diferença, o Dali foi a porta de entrada, mas comparado com o que eu faço, é, eu, eu tenho uma leveza, tanto no, na coisa tropical, que tem no meu, no meu, no meu trabalho, quanto no assunto. Eu não sei se foi por conta da minha ambição de fazer a tradução do surrealismo europeu para o, para o brasileiro, fazer uma versão, versão brasileira, versão tropical do, do surrealismo, eu tive que adequar tanto o tema, quanto a, a atmosfera, a poética, sim, e, e a atmosfera, para que ficasse mais dentro do nosso clima, sabe? Nosso contexto. Exatamente. Então, no meu quadro, o que que acontece muito, quando a pessoa chega na frente do quadro, ela, ela não dá, ela não dá uma gargalhada, mas ela, a grande maioria das pessoas, elas dão um sorrisinho diante do quadro. Elas param na frente do quadro e apontam detalhe e, e dão um sorrisinho, o que não acontece com o Dali. Então, eu acho que hoje em dia, meu trabalho está mais ligado a, a uma grite, ou o, o Arsinho Bouldo, sabe o Arsinho Bouldo? Aquele, da cabeça feita de frutas e legumes? Sim, sim. Eu acho que eu estou mais por aí. O magrite é o do, isso não é um cachimbo? Isso, 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 isso. É, é menos denso, é um pouco mais provocativo. você sabe que, 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 sem querer te cortar, mas o, o Salvador Dali, foi uma das minhas grandes inspirações, antes de eu conhecer, eu, primeiro eu li a história do Salvador Dali, depois eu li a história de Michelangelo, aí, eu achei que eu ia ser um surrealista, porque, na verdade, é, o surrealismo acabou, né, a gente, sim, é inspirado em movimentos artísticos que já aconteceram, movimentos artísticos, ele tem começo, meio e fim, então, nós podemos ser inspirados em qualquer técnica, para o, pelo movimento artístico, para o resto da vida, mas aquele, o surrealismo acabou, você é um artista surrealista, inspirado no surrealismo, mas não existe mais aquele movimento que o Salvador Dali participava, enfim, existe ainda alguns, talvez existe alguns, pintores da época, que ainda estão de um vivo, não sei, né, com 100 anos, 90 anos, mas, enfim, quando morreu o último da época, acabou aquele movimento, mas, eu sempre achei que eu ia ser um pintor igual o Salvador Dali, porque, as obras do cara, elas me, meu, eu fiquei, eu ficava besta, cara, me marcou três trabalhos dele, aqueles elefante pernudo, sabe, aquela coisa, um tigre saindo dentro de outro tigre, de outro tigre, putz, aquilo é demais, cara, é, aquela do, 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 um crânio, que, Jesus que vira um crânio, sei lá, meu, é, era demais, eu falei, cara, é isso, é isso que eu vou fazer, aí eu ficava fazendo uns esbocinhos, quando eu era mais novo, é isso que eu vou fazer, aí eu comprei um monte de livrinho de arte, comecei a comprar livro de arte, livro de arte, livro de arte, achei a história de Michelangelo, que pintou a Capela Sistina, ali, mudou a minha cabeça, entendeu, eu falei, é isso que eu quero fazer, então, eu, nesse momento, eu deixei o Salvador ali de lado, e fui para, para o Renascimento Italiano, aí eu fui estudar quase todos os renascentistas, meu trabalho não é renascentista, não tem nada a ver com o Renascimento, mas foi ali que eu me inspirei, pode dizer que foram os nossos primeiros professores, foram esses grandes mestres, Evandro? Sim, com certeza, cara, não dá para fugir desses casos, você pode tentar correr desses casos, mas você não vai chegar em lugar, se você negar isso aí, você vai chegar em lugar nenhum, mas eu tenho uma coisa para falar sobre, sobre o surrealismo, ele foi fundamentado dentro desse período moderno, mas eu tenho uma convicção de que o chip, o tipo de cabeça, sempre existiu, sempre existiu, eu não sei se em todos os movimentos isso acontece, mas no surrealismo sim, o Arsimboldo, que eu acabei de comentar com você aqui, ele é de 1500, enquadram ele dentro do maneirismo, tá, mas se você pegar a escolha do tema, o modo de compor, aí depois você pega a brincadeira do Bosch, Bosch, é isso que eu ia falar, eu acabei de escrever aqui, Bosch, imagens, o Bosch para mim é um surrealista, e o Bosch é o quê? 1500? Acho que é um pouco depois, Bosch para mim é um surrealista, é um dos primeiros surrealistas que eu posso ver aqui, eu lembrei deles, porque você falou sobre o fim do movimento, então, você vê, você tem toda razão, é isso mesmo, ele foi fundamentado dentro desse período, começo, meio e fim, porém, tiveram pessoas com o mesmo, eu falo, eu uso o chip, mas, com o mesmo, me parece ser um tipo de funcionamento, de curiosidade, muito parecido, em épocas completamente diferentes, então, com o surrealismo acontece disso, cara, eles não estão, eles não estão enquadrados dentro do movimento, eles nem sabiam que isso, um dia, lá para frente, poderia ser um movimento, mas, enfim, eles existiram antes, eles vieram existindo, eles existiram quanto movimento, e, eu te digo, assistindo filmes, de hoje, eu te digo que, virão os próximos, é um tipo de, é um tipo de cabeça que, que sempre existiu, e sempre vai existir. Um outro exemplo, que eu, que eu sempre achei, é, é o El Greco, o grego, renascentista aonde, cara, aonde que ele era, não sei se ele era considerado, renascentista ou barroco, mas, é, renascentista, o cara era renascentista aonde, que El Greco era renascentista, gente, escreva assim, El Greco, você que nunca viu a obra dele, e vai em imagens no Google, o trabalho dele é considerado, renascentista, mas, pra mim, é que não é um modernismo, é, pega ele, coloca aí, Modigliani, a estética, esticada, alongada, é a mesma, sabe? Picasso, Picasso amava o greco. Meu, é muito, pai do modernismo, saca? É muito, é, enfim, acho que tem artistas que acho, que eu acho que nasceram na época errada, que tem, que tem, completamente, nasceram na época errada, porque, e num desses, né, é aquela, o salto evolutivo, né, o ser humano, os animais, tem um salto evolutivo, e eu acho que o artista também tem um salto evolutivo, algum grande artista, na sua época, faz um salto evolutivo, que outras pessoas acompanham, por isso existe uma grande mudança estética, na história da arte, você vem aqui no gótico, nas, nas pinturas de, das catacumbas, aquelas pinturas, sem profundidade, sem perspectiva, e daqui a pouco vem um salto evolutivo muito grande, que chega o pré-renascimento, depois vem o renascimento, eu acho que são pessoas que nasceram na época errada, que influenciam os outros, e eu acho, pode falar. Não, eu costumo fazer uma comparação com a corrida, com a corrida, aquela, aquela em grupo, que você passa, que eles passam o bastão, vem um correndo, passa o bastão para o outro, que corre mais um pouco, passa o bastão para o outro, que completa a corrida. Me dá a impressão que essa analogia se encaixa muito bem, que cada um que dá um passo adiante, a próxima geração, pega aquilo e leva a um próximo patamar, que leva para o outro, mas é importante a gente falar aqui, que a história da arte foi contada, foi contada a partir de um critério, e esse critério foi da construção até o renascimento, barroco como pico, e depois a linha segue de bastão em bastão, de artista para artista, até a desconstrução e tal, que a gente sabe que essa é a história linear da arte. Porém, tinham outras pessoas fazendo outras coisas, que não entram no circuito. Por exemplo, as pessoas nem sabem quem foi Braque, nem vai pegar um livro de história da arte, a grande maioria não fala de Braque, ou se é uma nota de rodapé, do movimento cubista, quer dizer, tem vários artistas, Min Ray, no surrealismo, enfim, tem vários artistas que são notas de rodapé em alguns livros, não em todos, tem livros mais, que vão, que estudam mais profundamente, porque assim, a nossa opção, a nossa única opção de estudar a história da arte, é livros, hoje tem internet, mas a internet pegou essas informações de onde? Dos livros. E são livros que vêm passando, passando, e às vezes de forma linear, como se fosse uma caixinha, como se fosse uma coisa certa, e muitas vezes, por exemplo, enquanto estava acontecendo o Barroco em algum lugar, em um outro estado, em uma outra cidade, em uma outra província, estava acontecendo o Gótico, estava acontecendo o Bizantino, tem lugares que o Bizantino foi a única expressão artística, teve lugar que o Barroco foi a única, o Gótico foi a única expressão artística, nunca entrou o Renascimento, nunca entrou o Barroco, e isso foi acontecendo, e você não estuda isso nos livros, ele conta como se fosse, aqui é uma época, aqui é isso, aqui aconteceu isso, e não acontece, por exemplo, o Barroco brasileiro, é um Barroco tardio, o Barroco brasileiro, ele aconteceu em 1800, quase 1900, enquanto o Barroco europeu é 1600, então o Barroco brasileiro tinha uma diferença para o Barroco europeu de 200 anos, e isso as pessoas não estudam desta forma, desta maneira, né? É, bom, o tardio no Brasil é uma coisa recorrente, né, cara? Ah, isso aí, isso aí, isso aí, agora demorou uns 5, 6 anos, agora diminuiu, mas na época era 200 anos, é verdade, cara, o modernismo também deu dessa, o modernismo é 1917, 1922 aqui, já estava rolando lá em 1900, né, 20 anos de diferença. É, ainda bem quem curtou, né, e agora eu acho que a grande, a grande revolução da, da internet, coloca todo mundo na mesma época, né? Sim, sim, agora não tem fronteiras, né? Agora, agora todo mundo na mesma época, isso é, isso é maravilhoso, né, eu fiquei um pouco assustado no começo, porque eu tinha a cartilha, a gente tem idade parecida, e, cara, a gente, a gente, a gente sabia, Jair, aprendendo com os artistas, que passaram o bastão pra gente aqui, os locais, e o, enfim, a gente sabia que era fazer um trabalho bom, procurar um marchand, procurar um galerista, e aí, cara, de repente, aparece as redes, e, e, vira o jogo, de uma forma, é, radical, né? De início, eu fiquei um pouco assustado, porque a minha cartilha, de como é que eu tinha que proceder, já não valia mais, e agora, agora eu percebo a grandiosidade que isso tem, tenho visto aonde o meu trabalho tem chegado, tenho, a gente percebe a galera de fora dando uma atenção, e chegando até a gente com uma facilidade incrível, né? Tremenda, né? Foi muito, foi muito legal o que aconteceu, e, é um pouco difícil, foi pra mim, né? Não vou generalizar, que eu sei que você é um cara tecnológico, e, pra mim, foi muito difícil trabalhar com as mãos, e aí, de repente, tem que ficar pensando em conteúdo pras redes. Agora tem que seguir a cartilha das redes. Cartilha das redes. Trocou a cartilha, né? Mas, mas eu já passei da fase de ficar achando que o, o estranho era um inimigo, e já tenho visto o resultado maravilhoso que isso traz. Tem que seguir o status quo, né? Porque, é, a gente tem que evoluir, né? Vai ver que, daqui a 100 anos, vão estudar o que a gente produziu, e, ali é o internetismo, o, devia ser modernismo, concretismo, vai ser o internetismo, o globalismo, ou qualquer coisismo aí, que eles inventarem pra gente. Meu, a gente tá com mais de uma hora de conversa aqui, e a gente falou só sobre arte, cara. O negócio foi fluindo, fluindo, fluindo. Eu acho isso muito legal, mas a gente falou quase nada de você, da sua carreira. Deixa eu fazer uma pergunta. Você é mais, em matéria de porcentagem, de 0 a 100, né? Quantos por cento você é professor, e quantos por cento você é artista plástico? Imagina o seu tempo, assim, no mês. Pode ser em dias da semana? Eu dou aula, eu dou aula, às segundas-feiras. Tá. E o resto da semana eu produzo. Então você é oitenta por cento artista. É. Isso foi mudando devagar, quando eu abri o ateliê lá, com 17 anos, era 100% professor. Tá. Com dois, três anos de ateliê, eu consegui, quer ver? Acho que um pouco mais, uns quatro ou cinco, eu consegui minha primeira experiência com venda fora de salto. Meu pai fez alguns consórcios, vendeu bastante em salto, mas eu tô falando aí do meu olhar pra fora, sabe? Uhum. E aí, então, depois de uns quatro, cinco anos de ateliê, eu comecei a fazer parte de um leilão pela TV, nos canais pela Parabólica. Tá. E aí, ali eu percebi que podia... Falei, puxa vida, alguém comprou. Eu não acreditava que alguém pudesse comprar. E já eram as criações, não eram mais as cópias do meu professor. Sim. E aí, quando alguém comprou pela primeira vez uma criação, já nessa minha pesquisa, nessa minha viagem surrealista, eu falei, opa, pera lá, eu preciso de um tempo pra produzir o meu trabalho pessoal. E aí, eu tirei um dia da semana pra criar e o resto da semana a aula. Depois de mais um ano, dois, tirei o segundo, o terceiro e tal. Bom, hoje em dia, já faz aí uns cinco anos que eu tô nessa, eu cheguei nesse formato que é o meu ideal. Tá. Eu produzo de terça a sábado, domingo tem os gêmeos aqui e a esposa, é o dia de curtir o pessoal aqui de casa. E na segunda-feira, cara, é um dia festivo, o dia de aula. É o único dia da semana que eu encontro gente, que eu bato o papo. É quase um domingo estendido, sabe? É um dia maravilhoso. Esse é o formato que eu sempre quis ter, é o formato que tá agora, que eu posso descansar da produção nesse dia de aula, é um dia muito gostoso. e aí depois de relaxar domingo e segunda, domingo com o pessoal de casa, segunda com a família da arte, né? Os alunos. E aí eu tô pronto de novo e renovado pra voltar pro Cavalete, ficar sozinho de novo, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você acabou de falar uma coisa, eu lembrei, você é pai de gêmeos? Sou pai de gêmeos. Então sou um pai de gêmeos. Você tem gêmeos, cara? Tenho, cara. Tenho filhos gêmeos com quase a sua idade. Tenho filho gêmeos que tô com 29 anos. Tá brincando. Sim, é. É, eu tenho 17 anos, lembra que eu falei pra você que eu casei com 17? Então, a gente... Televisão não pegava o cara, não tinha que ter ver a cabo e tal, enfim. Não, eu ia falar que os meus vão fazer seis esse ano. Cara, os meus tem 29. O legal é que eles vêm, jogam ping-pong comigo, me dão uma surra, já jogam muito videogame comigo no computador, jogos online. Enfim, a gente, é... O legal é ter filho cedo, né? Eu tenho um outro filho de 30, dois de 20... Um filho de 31, dois de 29, e uma filha de 23. Fui sair fazendo filho aí. O legal é ter filho assim, cedo, por exemplo, minha filha me ajuda, né? Ela edita meus vídeos, me ajuda a pintar, ela me ajuda a pintar, ela trabalha comigo, pra mim, no meu ateliê. Os outros filhos vêm, a gente se diverte, enfim, é muito legal. E, cara, e ter gêmeos não é fácil, né, cara? Tipo, seu cabelo daqui a uns... Ou vai cair tudo, vai ficar branquinho. Olha aqui, como é que ficou o meu aqui, ó. Não, o meu já... Faz tempo que tá caindo já, o teste tá aumentando cada dia. E com a chegada deles, então, acelerou o processo. É. Eu conheci... Mas é uma experiência incrível. Eu conheci você no... Pessoalmente, na Mega Artesanal, não sei se você lembra. Lembro, lembro. Até uma foto que eu tirei com você, tava a Lurdinha lá. Lila, põe a foto aí com o Evandro, vê se ele mudou alguma coisa, ele tinha mais cabelo na época, aí vamos dar uma olhada na foto. Com certeza. Você tava pintando um quadro lá, eu falei pra minha esposa, eu falei, olha, você tava fazendo uma paisagem surrealista. Essa redonda que você faz, assim. Cara, eu falei, meu Deus, se eu pintasse um pouquinho que esse cara pinta. Meu, olha só a paisagem. E ainda ele faz surrealismo. Falei, cara, você... Meu, você vende pra galerias, você trabalha com galerias, né? Trabalho. Trabalho com galerias. Tem... Tem duas em São Paulo, aí perto de você, e Alphaville, tem uma no Sul, e tem um cara de fora também, que a gente começou um trabalho, que já levou algumas coisas pra lá. Eu gosto, porque eu tenho um... Eu sou viciado de trabalho, eu passo muito tempo aqui fazendo. E aí acaba sobrando pouco tempo pra fazer o Relações, né? Pro papo com a galera e mostrar e tal. Então esse formato que eu descobri bem cedo também, que é esse apoio, né? Mas a minha pergunta é, ainda funciona? Tá? Como é que tá o mercado das artes depois desse mundo pós-internet, pós-pandemia, e a relação de várias galerias fechando e tal? Como é que tá o mercado da arte pra você? Que mexe, que trabalha com galeria? Tá. As galerias... As galerias que permanecem e vão permanecer são as galerias que entenderam a mudança do formato. Tá. São as galerias que entenderam que as pessoas encontram o artista com a maior facilidade do mundo, com dois cliques, né? Então essa relação teve que ser transformada, já. Aquela relação do galerista escondendo o artista dentro da caixinha e não entregando o contato dele pra ficar só ele... Representante? Representante. Isso acabou, a menos que você represente um artista que tá, sei lá, dentro de uma caverna, mas isso não existe. Então a relação do artista-galerista teve que se transformar. e funciona, porque sempre duas cabeças vão... Duas cabeças que estão com o mesmo propósito... Mesma direção. Na mesma direção. Franco. Franqueza. E um projeto a duas cabeças pensando por um bem comum vai ter muito mais possibilidade do que uma cabeça sozinha. até porque não dá tempo... Não dá tempo hábil de produzir, bater o escanteio, correr, cabecear e defender e tal. Você sabe como é que é. Você tem ajuda aí com... Mas não sei se você botar seus filhos daqui uns... daqui a dez anos pra te ajudar a pintar. Você vai ter doido. Quatro mãos aí a mais aí. Ensina o... O ofício. Põe pra te ajudar, cara. Quando a gente entrou no mundo das artes, né? Você também? Você deve ter encontrado galerista que chegava... Um exemplo, pessoal. Vou dar um exemplo pra vocês. Pô, meu. Deixa os quadros só na minha galeria ou... Pô, faz duzentos reais aí. Vou fazer seu nome. Aí bota o quadro de seis mil na galeria. Aí vende. Vem com três cheques de não sei quanto, de setenta reais pra você. De sessenta e poucos. Olha, vou te pagar em três vezes. Por que o que o galerista na época, né? Queria que o artista passasse fome realmente, passasse necessidade pra produzir dez quadros no mês e vender os dez quadros a preço de banana e o cara faz seu nome, né? Naquelas. E... Acontecia muito isso, tá, gente? Muito. Muito. Eu tive problema com vários galeristas. Conheço artistas que tiveram problema com vários galeristas. E tem os galeristas que trabalham corretamente. Que querem ter lucro em cima da sua obra, mas com justiça, né? Pagando o justo pro artista e tendo o lucro dele que ele merece. Que ele vai fazer o catálogo, ele vai te pôr na internet, ele vai fazer o seu marketing e ele tem que ter o lucro dele. Óbvio. Mas você já passou na mão aí ou já tentaram fazer essa aí de... Faz por duzentos que eu vendo por seis mil, mas eu vou fazer seu nome? Já que tentaram com você isso aí? Claro, claro, claro. Muito. E o negócio dos vários cheques aí também. Esse universo é muito pequeno. E aí as pessoas esquecem que o mundo dá a volta, né, cara? Então eu já conheci cliente que passado esse primeiro contato com a minha obra na galeria e tal, voltou a me procurar pra adquirir mais e tal e me contou. Paguei a vista. E eu recebi em dezoito vezes. Então o mundo é pequeno, o mundo é pequeno. Não adianta querer esconder. Cedo ou tarde, a verdade vem, aparece e fica muito feio. Fica muito feio. Vou contar um exemplo aqui rapidinho. Tá acabando já, tá? Tá acabando. Vou contar um exemplo aqui pra vocês. Eu trabalhava meio que sociedade com galerista, porque ele não tinha... Ele não comprava e eu não queria deixar consignado. Então era meio sociedade, meio a meio quadro na venda lá. A galeria dele. Então faz muitos anos isso. Aí eu fiz um quadro enorme de um indígena lindo e o quadro... Eu tava pedindo 900 reais na época. Na galeria. Tava vendendo bem e tal. Aí um dia ele apareceu, olha, eu tive que pagar aluguel aqui e eu tive que queimar seu quadro. Vendi por 250 reais. Tá aqui 125 reais. Eu falei, tá, tudo bem, né? Fazer o quê? Aí a vida, você me ajudou, tô te ajudando, beleza. Dois anos depois, aparece um cliente com um quadro enrolado, porque esse quadro foi pra Portugal e era o quadro que tinha sido vendido. Ele foi enrolado da maneira que não era correta, porque era com a pintura pra dentro. Meu quadro, como tem textura, tem que ser enrolado com a pintura pra fora, pra textura esticar, não encolher. Então ele foi enrolado no tubo da maneira errada e o quadro craquelou inteiro, quebrou inteiro, foi mal enrolado, enfim. E o cara falou, ó, vim aqui pra trocar, não sei o quê, me achou, né? Eu não estava mais trabalhando com essa galeria, você que tem a responsabilidade de trocar. Eu falei, não, você não comprou comigo, você comprou na galeria e tal. Mas eu sou artista, eu vou te ajudar, eu vou fazer outro quadro pra você. Quanto você pagou na época? Ele falou, eu paguei 900 reais à vista. Meu, pensa, eu saia fogo dos meus olhos assim, ó. Daquele dia, cara, foi uma coisa boa que aconteceu comigo, porque eu aprendi ali, né? A não acreditar em todo mundo, enfim. É vários tombos que você vai tomando na vida e você vai aprendendo como que são as pessoas, né? Por mais que elas te ajudem, em algum momento ali, elas podem dar uma passadinha de perna, né? E o mundo de galeria é bem complicado, né? Por isso que eu estou te perguntando se você já passou por essas experiências, né? Sim. Mas olha, eu vou te falar, você vê, muito provavelmente, essa pessoa que te procurou, ele veio a adquirir mais alguma coisa diretamente com você? Então, eu não lembro muito bem, eu fiz assim, eu falei assim, olha, eu estou no prejuízo, eu só recebi R$125 nessa obra, faz assim, eu nem você, você me paga o material, eu pinto outro quadro para você e pronto, porque esse quadro não tem conserto, o cara que é louco e tal, joguei fora, peguei esse quadro, joguei lá na casa do cara, falei, olha, tá aí o quadro que você vendeu, que falou para mim que tinha vendido por R$250, vendeu por R$900, pronto, eu nunca mais fiz negócio com esse cara, aprendi, enfim. E o cliente saiu satisfeito, ele teve um quadro novo, eu pintei um quadro novo, melhor ainda, eu já estava pintando melhor, enfim, e era meu nome que estava em jogo, né, eu não quis sujar o meu nome, porque é uma obra minha, alguém me representou e enrolou errado e me enrolou também, ele enrolou duas vezes, enrolou o quadro e me enrolou. Mas essa sua atitude é ótima, cara, é a melhor vingança em função do nome, e o que eu queria dizer é que assim, no começo, inclusive para quem estiver assistindo a gente e está começando, eu acho que vale muito como, a nossa experiência, né, já medir um pouquinho de estrada, aí vale como como toque. Bom, nessas situações que eu me senti que eu me senti lesado ou então em momentos que eu vendia muito barato e sabia que estava sendo comercializado mais caro, mas eu ainda não tinha no que me apegar, era a primeira oportunidade que estavam me dando, então eu, como eu não tinha outra possibilidade, aquela, mesmo aparecendo uma exploração, ela era maravilhosa. Era a única. Era a única. E eu vou te falar, cara, pessoas que pagaram um bom, para a época, bom dinheiro nos quadros e que chegou muito pouco para mim, ela levou o meu nome, como você defendeu o seu, ela levou o meu nome e hoje ela compra comigo. Então, é... É aquela questão, né, às vezes, na época, o galerista fazia você ficar na mão dele durante cinco anos até fazer seu nome até você crescer de um ponto que ele não podia mais te explorar, mas ele tinha cinco anos para fazer dinheiro em cima de você, entendeu? Acontece muito, acontecia muito isso, né? Hoje, eu acho que, como você falou, ou o galerista se enquadra, né, tem um negócio justo com o artista por causa da internet ou ele vai ser o passado para trás. Certo. Não, mas, pessoal, atenção, sempre vai ter. Sempre. Mesmo que, sempre vai ter. O mundo, o mundo teu essa mudada, mas as pessoas não mudam tanto assim, as cabeças são, as cabeças são iguais. Gente é gente. Bom, ó, tem muita gente séria, as pessoas com quem eu trabalho agora são incríveis, abraçaram o meu trabalho junto comigo, eles têm ideias sobre promoção, para onde levar, às vezes eu tenho ideias, eu falo, Evandro, não vai por aí, vamos por aqui, e a gente pensa junto, tá muito legal. bom, se é o caso de ter que abrir mão de alguma coisa porque está começando, essa história que eu contei, essa experiência minha em particular, se é a única possibilidade que estão te abrindo agora, de repente, para entrar no mercado que é tão fechado, se deixar, se deixar aparentemente ser usado de início, pode não parecer uma má ideia se você estiver olhando a longo prazo, porque essa possibilidade de entrada não é fácil, não é todo mundo que abre, então, se estão te abrindo, mesmo com esse ar de exploração, existe uma maneira de você ver isso como um copo meio cheio e tirar as vantagens, né, disso, dessa experiência, porque eu acho que nesse negócio ou a gente ganha, ou a gente ganha dinheiro, a gente ganha prestígio ou experiência, né, Jair? É, eu ganhei muita experiência, viu? Nem dinheiro, nem prestígio, ganhei experiência pra caramba. Ah, mas está aí, serviu, serviu de estrutura, né, pra carreira, eu acho que é um privilégio, é um privilégio tocar a vida com arte, é um motivo, eu não mudo a linha nada, quer dizer, se eu pudesse voltar pro Jaime lá do passado e falar assim, não faz negócio com esse cara, mas talvez eu não estaria aqui hoje, talvez me levasse pra outro caminho, talvez aquela experiência ruim que eu tive, fez eu amadurecer a tal ponto de conseguir coisas melhores ali na frente, entendeu? A gente nunca vai saber, né? Então é as experiências que vão nos moldando. Ô, Evanda, estamos chegando aqui bem no, pô, meu, uma hora e pouco de entrevista, uma hora e meia, quase uma hora e meia, estamos chegando bem no final aqui e se tem algum projeto novo aí que você queira estar passando aí pra gente, falar um pouco dos seus projetos, seu futuro, como artista, a gente não conseguiu conversar muito sobre a vida dele, porque o papo de arte aqui vai longe, qualquer coisa, se vocês quiserem, a gente faz uma segunda entrevista e dá dica aí, você já falou, na verdade, dica pro pessoal que tá começando, A questão de galerias, mas se tiver mais alguma dica pra dar, o momento é agora, seus projetos e alguma dica pra gente finalizar. Legal, cara, você me permite, eu tô muito empolgado com uma coisa que a gente resolveu fazer, eu fui chamado pra ser jurado de um, aqui em Salto tem uma faculdade de ciúnsp e tem um curso de cinema e eles promovem um festival e eu fui chamado pra ser um dos jurados desse festival, o júri artístico, né, não dentro do júri técnico, pra não olhar o artístico e, putz, eu conheci o pessoal de cinema incrível lá e, inclusive, uma das amizades que eu fiz lá foi com o Vinícius e e a gente falou, poxa, um dia a gente precisa fazer alguma coisa junto. Legal. E o tempo foi passando e a gente se reencontrou e resolvemos fazer uma experiência surrealista audiovisual. Legal. Juntos. E aí, mês que vem agora, mês que vem, enfim, a gente tá gravando, mas, final de setembro, final de setembro, acho que desse mês, né, vai pro ar, a nossa entrevista. Então, eu queria, eu queria convidar o Jaime e todos vocês, artistas e, ou não, mais apaixonados por esse, por esse universo, que quiserem participar com a gente dessa, dessa experiência surrealista dentro do audiovisual pra que dêem um pulo lá nas minhas redes e sigam lá que eu vou dar as coordenadas de quando é que a gente vai fazer essa live de lançamento desse vídeo. A ideia, o Jaime, foi fazer a inversão do que acontece aqui nos quadros. Aqui, eu trago o universo do palco pra dentro das artes plásticas, pra dentro da pintura. e aí, como tema desse vídeo, a gente fez o contrário. Eu transportei o ateliê e o meu universo pro palco do teatro e a gente montou o set de gravação lá no palco e aí a loucura toda foi acontecendo e registrado. Vai ter umas animações com o FPS 3D misturado com a filmagem que a minha estética cabe a essa brincadeira. Enfim, de projeto é isso. Estou encantado com esse no momento. Esse quadro que está aparecendo aqui atrás da gente ele é a cereja do bolo do vídeo. Tá. E o pessoal está vendo atrás de mim aqui tem uma... Estamos dando uma palinha já aqui antecipada no canal dessa nossa entrevista no canal do Jaime do quadro que vai ser sei lá o personagem principal dessa nossa aventura. Porque eu acho assim eu acho que surrealismo tem tudo a ver com audiovisual, cara. Porque tem muitos filmes que é totalmente surrealista e você fala meu, já vi isso em algum lugar. Às vezes está num quadro de alguém inspirado em algum grande mestre algum artista surrealista de qualquer outra escola acadêmica escola qualquer estilo de pintura coloca em audiovisual e aquilo encanta a gente. O cinema bebeu bebe e beberá sempre nas artes plásticas, né cara? É uma coisa que está completamente ligada. A composição dentro de quatro linhas sendo estática ou em movimento a composição é muito parecida a luz é muito parecida. Sim. Cara e é isso? Tem mais alguma coisa para falar? Não, é isso. Convidar todo mundo agradecer imensamente você desse nosso papo de me dar a oportunidade de estar aqui batendo papo com você depois de ter assistido meus amigos e os caras que eu gosto muito do trabalho e do seu. Aliás, rapidinho você disse onde a gente se conheceu pessoalmente mas eu preciso deixar aqui e registrado que eu o trabalho eu já conhecia das edições da online editora exatamente eu tenho eu tenho aqui comigo revistas que aparecem quadros nossos juntos eu tenho uma revista aqui de um passo a passo acho que de um tigre estou falando besteira? Tudis, eu não lembro acho que sim talvez não lembro a gente fazia muita revista cara é eu lembro mas era muito eu não gosto nem de ver eu pintava tão mal aqui só por Deus eu acho muito não é faz parte da faz parte da trajetória é verdade cara obrigado só tenho que agradecer o tempinho que a gente tirou não vou contar pra ninguém o horário que a gente tá gravando aqui mas enfim é segredo madrugada madrugada é esperar as crianças dormirem queria que eu te agradecer muito uma vez obrigado o papo foi muito legal eu conversando com você eu não sei eu sinto que eu já te conheço há anos sabe tipo pô é amigo de longa data tem pessoas que a gente conversa assim que a conversa flui de uma tal maneira que a gente nem falou de exposição nem falou da carreira de momentos não sei o que porque a gente falou só de arte arte é um assunto muito rico muito obrigado mesmo pessoal as redes sociais do Evandro principalmente o instagram tá aí embaixo é só seguir segue ele trabalho maravilhoso e você vai já ficar sabendo desse desse evento que ele vai fazer surrealista audiovisual inspirado no trabalho dele segue sim o cara merece um trabalho de excelência é um dos grandes que passaram aqui no nosso canal eu tenho uma honra de estar conversando com ele Evandro Schiavone igual o Faustão falava um abraço Schiavone quem sabe faz ao vivo faz aí Faustão ah meu Deus não o louco o louco bicho quem sabe faz ao vivo então é isso aí pessoal olha só você gostou dessa entrevista gostou já sabe clique em gostei compartilhe esse vídeo com seus amigos pra compartilhar é fácil é só clicar nesse botãozinho tá aí embaixo escrito compartilhar copiar o link e colocar nas suas redes sociais aí no seu grupo de whatsapp e mostra essa rica entrevista que nós estamos aqui tendo no nosso canal se você não é inscrito se inscreva compartilhe e deixa o joinha que é uma mãozinha assim tá bom vamos ficando por aqui abraços e até o próximo vídeo tchau tchau fui brincadeira bicho quero agradecer Evandro Schiavone parece aquelas coisas do Faustão essa fera aí bicho é 7h37 aí ó lá essa fera aí não vai por isso no ar pelo amor de Deus lá vai 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 para o vai para os beijos de gravação não vai por isso